É o DJ Mack e o Godão do PC Deu putaria pra você, eu gasto o lucro da semana Não é da sua conta, eu vou esbanjar aqui essa piranha Viajei Copacabana, pra blogueirinha de BH que ama O Rio de Janeiro nunca quer saber de nada Tô gastado meu dinheiro Ela quer suíte, piscina, bota infinita Com a vista de frente ao mar, é o paraíso Da novinha, ela quer suíte, piscina, bota infinita Com a vista de frente ao mar, é o paraíso Ela sobe a rocinha pra sentar pra nossa tropa Ela gosta de condição, quer fumar do meu balão De dia ela curte praia, a noite curte um bailão Ela quer sentar pro gordão, paga, paga, bundo dos bão Que pega ela bolada, ainda dá vários tacão Ela quer sentar pro DJ Mack, paga, bundo dos bão Que pega ela bolada, ainda dá vários tapão Ela gosta de condição, quer beber e fumar balão Tenta, tenta pros mil ladrão Tenta, 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 tenta pros mil ladrão Tenta pros mil ladrão Quer beber e fumar balão Tenta pros mil ladrão Eu gasto o lucro da semana Não é da sua conta Eu vou esbanjar com essa piranha Viaje em Copacabana Eu vou esbanjar com essa piranha Viaje em Copacabana Pra blogueirinha de BH que ama O Rio de Janeiro Nunca quer saber de nada Só gastar do meu dinheiro Ela quer suíte, piscina, bota infinita Com a vista de frente ao mar, é o paraíso Pica novinha, ela quer suíte, piscina, bota infinita Com a vista de frente ao mar, é o paraíso Ela sobe a rocinha pra sentar pra nossa trapela Gosta de condição, quer fumar do meu balão De dia ela curte praia, a noite curte um bailão